Fala galera bem vindo aqui a mais uma resolução aqui no canal hoje vamos resolver o problema 7.4 para playlist cisalhamento transversal vamos lá se a viga de abas largas for submetida a um cisalhamento de 125 quilonewtons determine a tensão de cisalhamento máxima na viga para gente calcular a tensão de cisalhamento máxima a gente precisa primeiramente determinar algumas propriedades geométricas uma delas é o momento de primeira ordem da área em torno do eixo neutro então que é isso então observem nós temos a seção transversal do perfil né que compõe essa viga certo e a tal área que eu me referi essa área aqui ó a área acima do eixo neutro ou abaixo do eixo neutro já que elas são iguais né então portanto é nós precisamos determinar essa primeira é momento de primeira ordem né em torno do eixo neutro que é o nosso que máximo uma vez que ele pediu a tensão de cisalhamento máxima né então não é o nosso que máximo e o que o que que a gente precisa é para determinar esse que máximo precisamos como eu falei das áreas então a gente dividiu aqui em dois retângulos certo então este primeiro retângulo que é aqui da nossa alma do perfil é o nosso alinhão temos aqui um segundo retângulo né a área desse segundo retângulo que é a nossa mesa né a mesa superior do perfil que é o nosso alinha 2 beleza e nós precisamos de quem do da localização do centróide de cada retângulo aí da área de cada retângulo então nós temos aqui o y barra linha 1 sendo centróide centróide aqui desse primeiro retângulo aqui desse primeiro retângulo temos aqui o y barra linha 2 como sendo a distância entre o eixo neutro e o centróide aqui da da área aqui da mesa do perfil beleza então vamos para o cálculo do que máximo então que máximo será igual a portanto igual a somatória de quem da área aí de cada retângulo vezes a localização aí o centróide né o nosso y barra de cada retângulo então vamos calcular então nós sabemos aqui olhando para esse retângulo aqui ó a área dele é de conta de 25 né tá aqui vezes a altura que é 125 então tá aqui ó 25 vezes 125 vezes o centróide né o centróide desse retângulo retângulo é muito fácil basta dividirmos por 2 né a metade de 125 aqui ó que vai dar 62,5 mas agora vamos olhar aqui para o nosso segundo retângulo a área dele será igual a 200 vezes 25 aqui vezes a localização no nosso y barra linha 2 qual é essa distância essa distância será igual a 125 mais a metade de 25 que é 12 e meio então fica 125 mais 12 e meio vai dar 137 e meio beleza agora resolvendo aí essa conta e nosso que máximo será igual a portanto a 882 mil 812,5 milímetros ao cubo nunca se esqueça da unidade em medida aí da propriedade pois isso pode tirar ponta em uma prova ou uma prova discursiva de algum concurso beleza nunca se esqueça da unidade em medida então calculamos aí a primeira propriedade agora vamos determinar a a o momento de inércia da seção transversal deste perfil então nós sabemos que o momento de inércia será igual ao que a somatória do momento de inércia de cada retângulo em relação ao seu centróide mais a área de cada retângulo vezes o d que que seria esse d d é a distância entre centróides que que é isso é a distância entre o eixo neutro e o centróide de cada retângulo aí agora o retângulo que nós estamos a é falando aqui ó são esses três ó este retângulo aqui esse de cima e esse aqui esse todo retângulo aqui da alma beleza então vamos aplicar essa fórmula aí então nós temos com y barra será igual a qual é o momento de inércia olhando para esse retângulo aqui de baixo qual o momento de inércia de um retângulo nós sabemos que é base vezes altura ao cubo sobre 12 então nós temos que a base aqui é de 200 a altura de 25 25 ao cubo sobre 12 mais a área sua área é de 200 vezes 25 que vai dar 5.000 vezes o d que eu falei que a distância entre o eixo neutro e o centróide aqui do retângulo o centróide desse retângulo está aqui no meio então qual é a distância a distância será 125 mais a metade de 25 que é 12.5 que é que vai dar 137,5 isso ao que ao quadrado vamos multiplicar por 2 tudo isso por 2 porque nós temos dois retângulos iguais ó mesa inferior mesa superior mas agora vamos analisar o retângulo aqui do meio que a nossa alma do perfil nós temos que a base passa a ser igual a 25 a altura é de 250 125 mais 125 né tá aqui a 250 ao cubo 12 sobre 12 e observe que nós vamos aplicar a fórmula a vezes d ao quadrado porque porque eu não tenho distância a distância aí do eixo neutro em relação ao eixo em relação ao centróide desse retângulo do meio aqui vai dar zero porque o eixo neutro coincide com centróide do retângulo aqui ó da 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 alma do do perfil tá certo então resolvendo aqui é essa conta toda aí vamos obter que o momento de inércia será igual a dar esse valor aqui em milímetros a quarta agora uma em posse desses valores vamos determinar o que se pede que a atenção de cisalhamento máxima na viga então nós sabemos que a fórmula da tensão de cisalhamento é igual ao esforço cortante vezes o que máximo sobre o momento de inércia vezes o t vou explicar o que que esse t depois então nós temos vamos substituir os valores qual o esforço cortante aplicado nós temos 125 quilo newtons temos que converter para newtons então multiplica-se por mil então fica 125 mil newtons vezes o valor do que máximo nós calculamos aqui sobre o momento de inércia calculado aqui também fez o t que que é esse t o t é a aonde como ele pediu aqui o problema que é que a gente calcule a atenção de cisalhamento máxima você vai observar o seguinte aonde ocorre a atenção de cisalhamento máxima se você estudou o capítulo 7 você sabe que a tensão de cisalhamento máxima ocorre aqui no eixo neutro do perfil logo você vai olhar a espessura desse desse perfil certo no caso aqui como o eixo neutro ele passa pela pela alma do perfil logo t será igual à espessura da alma que é de quanto 25 milímetros beleza então ter isso o t é aonde ocorre a espessura do perfil aonde ocorre a atenção de cisalhamento máxima vez que ele que o problema quer que a gente calcule atenção é máxima aí beleza então fazendo essa divisão a atenção de cisalhamento massa vai dar 19,87 mega pascal legal gostou dessa resolução então comenta aí deixa o seu like e até o próximo vídeo fui